O rei dos reis consagro Tudo o que sou De gratos loucores transborda o meu coração A minha vida eu entrego Nas tuas mãos, meu Senhor Pra te exaltar com todo o meu amor Eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei louvores, pois tu és altíssimo Celebrarei a ti, ó Deus, como eu viver Cantarei e contarei as tuas obras Pois por tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo o céu E melita Toda a terra celebra-te Um cantifú de júbilo Pois tu és O Deus criador Toda a terra celebra-te Um cantifú de júbilo Pois tu és O Deus criador Celebrarei a ti, ó Deus, como eu viver Cantarei Cantarei e contarei as tuas obras 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 Pois tu és o Deus criador Pois tu és o Deus criador A honra, a glória, a força E o poder ao rei Jesus E o louvor ao rei Jesus A honra, a glória, a força E o poder ao rei Jesus E o louvor ao rei Jesus O rei Jesus E o louvor ao 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 rei Jesus O rei Jesus E o louvor ao 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 rei Jesus A CIDADE NO BRASIL